Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí rapaziada pra mais uma gameplay cena falando sobre Harry Potter Magic Awakening. No vídeo de hoje a gente vai tá mostrando pra vocês tudo bem direitinho de como vocês vão estar fazendo rapaziada o nosso, o nosso a prova, nossa semana de prova do hipoglifo tá rapaziada nossa aula de hoje aqui ó, semana de prova do hipoglifo vocês vão tá aprendendo como vocês vão estar passando o A tá rapaziada? Amanhã a gente vai tá ensinando pra vocês como passarem o A mais ou passar o bicho papão A tá? Então já vamos que vamos, já deixa aquele like que tá ensinando se você ainda não viu esse vídeo, se você ainda não passou viu rapaziada? Vai ser topzera demais, né? Eu vou tá recomendando um deck sensacional pra vocês estarem utilizando, então vamos que vamos rapaziada! Beleza então rapaziada, deixa eu primeiramente tá mostrando aqui o deck pra vocês, né? Basicamente a gente botou esse deck aqui galera, mas vocês podem tá trocando aqui algumas cartas, tá? Ah Setsu, qual carta que você pode tá trocando aí? Então meu brother, o que acontece? Primeiramente você vai ter que tá utilizando aqui duas cartas de tá dando medo, tá? Vocês podem tá substituindo elas por outras, não tem problema nenhum, no entanto elas vão ser bem importantes pra você que tá dando medo aí no personagem inimigo Vai tá causando um dano a mais, tá? Então a gente tá colocando duas cartas aqui Temos aí algumas cartas pra tá dando dano individual quando o personagem vem aí pra cima de você, né? Vai ter um momento que vai tá vindo uns hipogrifos pequenos, né? E temos também aí rapaziada, uma carta pra gente tá se escondendo com o vira-tempo pra gente tá fazendo com que a gente se esconde E faz com que o vira-tempo bota outro personagem de outro canto pra fazer com que os hipogrifos venham pra cima do nosso vira-tempo e dos outros personagens, beleza? Então aqui ficou um ogro, tá rapaziada? Mas basicamente aqui é porque você pode tá colocando aqui uma outra carta, tá? Basicamente você pode tá colocando um outro feitiço de custo baixo, né? Você pode tá colocando, por exemplo, essa carta aquizão lá insana Ou você pode tá colocando também, por exemplo, deixa eu ver aqui Essa carta aqui pra lhe dar dano humana a mais, tá galera? Ou você pode também, deixa eu ver, outra carta que você pode tá colocando O inflatos também, né? O inflatos não, o incêndio, vocês também podem tá deixando elas aqui Então eu vou deixar com incêndio aqui, tá rapaziada? Mas vocês podem tá substituindo aí Eu utilizei o ogro, cara, mas foi sem querer, velho Mas aí eu acabei fazendo a missão com o ogro mesmo, então bora que bora, né? Aí aqui já vocês vão tá colocando também a nossa pequena lote, beleza? A lote que você vai tá colocando pra ela tá generando PM E vocês estarem utilizando feitiços mais rapidamente, né? Até mais aqui, galera, vocês podem tá colocando a Hermione Pra vocês estarem utilizando mais feitiço Pode tá colocando o irmão Gêmeo, que eles são personagens que estão com bastante, tá? Ou pode tá colocando também a Robin, beleza? Eu basicamente utilizei assim, né? Mas vai de vocês, vocês sabem o que vocês vão tá querendo, beleza rapaziada? Então vamos que vamos aí pra mais uma gameplay insana Vai ser um vídeo bem curtinho esse, tá galera? Mas vamos que vamos porque vai ser super interessante aí, né? Vamos lá 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 Vamos lá